Aí, aí, quadrilha 031, é a tropa do gordão, porra, tem que respeitar Só pra aliviar o estresse, tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base, fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Desce, 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 desce chacoalhando a bunda A novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Desce, 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 chacoalhando a bunda De toda a choraquinha que eu comi Ai se essas bucetas falasse Se essa buceta falasse eu ficaria fudido Se essas bucetas falasse eu ficaria fudido Ia falar pra geral que ela fudeu comigo Ia falar pra geral que ela fudeu comigo Falei pra não falar, ela falou Fofoqueira, macarada Você tá x9 Explanando pra geral Explanando pra geral A piroca que te foge Você tá x9 Explanando pra geral A piroca que te foge Fode 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 f Então fica de quebrada que o Pretinho te escolheu Vem xereca que meu Pau é tudo seu Então fica de quebrada que o GW te escolheu Vem xereca que meu Pau é tudo seu Vem xereca que meu Pau é tudo seu É xereco, aqui meu pau é todo seu Aqui meu pau é todo seu Agora o DJ Faísca vai mandar pra ti Aí lá querida, vamos, vamos Aí, BH sabe que mala né caralho Quadrilha 031, é a tropa do gordão porra Tem que respeitar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado